E aí jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo, seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal Mais um vídeo de divulgando o servidor Se você quer que eu divulgue o seu servidor, é só você comentar aí abaixo, eu vou estar respondendo E fica de olho nesse vídeo aqui que eu posso sortear alguma coisinha, pode aparecer alguma coisa na tela Um VIP, sei lá mano, quem sabe O VIP é grátis, mas sem VIP melhor Mas antes de eu divulgar o servidor, eu quero perguntar a vocês se vocês querem engajar no canal Ou se vocês querem uma série de factions que vai lançar no dia 10 E eu estou convidando com alguns youtubers para trazer Se vocês quiserem os dois, eu trago os dois Mas primeiro eu vou mostrar o kit que vocês vêm Vocês vêm com o kit VIP, tá? Você já pode vir VIP Ou kit VIP mensal, ou kit chuva que chama Vem com full P4, 20 maçã do capiroto e uma Sharp 4 É bem da hora, isso é mensal, todo mês você pode pegar E agora eu acho que tem o semanal também, né? Não, esse aqui é o diário, não tem semanal O diário você pode pegar todo dia, você vem com esses itens aqui Que é meio bostinho, então eu vou dropar tudo E eu quero ver se também tem a barra VIP Eu ainda não sei os comandos do servidor, por isso eu vou estar dando uma olhada Primeiro comando, primeiro warp do servidor é Você escreve o comando barra o warp do chat Que você tem o comando para arena, para loja Para loja VIP e para regras do servidor que ninguém lê isso Enfim, aqui está a loja VIP Onde você vende suas coisinhas, seus drops Eu não sei se op é o servidor, vou ter que dar uma olhadinha também Mas compensa bastante você jogar aqui, o servidor é bem organizadinho Não tem bagunça, sempre tem ajudante online Então é bem difícil de você dupar, sabe? Galera que vai para estragar o servidor É convenio você jogarem aqui, jogar comigo Então é tanto servidor aí para a gente jogar junto, beleza? Galera, você está no barra o warp de novo, tem a arena Na arena é o seguinte É tipo um lagzinho muito rápido É, precisa tirar essa BVP e tudo Também tem a Galera, na loja, essa é a loja normal Tipo, você acha que você vai ter uma semana, duas semanas com VIP Depois você vai voltar a ser um player normal Se você, tipo, se você quiser esse vídeo pegar 300 visualizações O que eu faço? Eu sorteio um VIP para vocês Deixa eu ver o VIP que eu posso sortear Eu peço deles para sortear o VIP É esse vídeo aqui, ó, asteroide Eu peço deles para sortear se vocês quiserem, beleza? Mas o vídeo é isso Se você quer que eu divulgue o seu servidor É só você comentar aí abaixo Então é isso, galera Um abraço a todos Falou e f...